Meio te levanta deste chão Eloi, meu chagal, meu sonai Adoro o nome dele Mais amor de vida, vida Pra tudo bem ou pra saída Mais é que te campeão Bem distante eu te fiz Parada feira do marim Já me chato que perdi a violão Desentindo meu sofrimento e coração E a dor em seu peito Você te janei E a dor em seu peito Quem acredita? Se a fuga do inimigo Pôs pra ti se levantar Ele é quem é onde os poderosos Nada é que me passar Antes do fim Antes do fim Meio te separado pra vencer E me casco a peito E meio te levanta deste chão E meio te levanta deste chão E meio te levanta deste chão Mas tanto do fim E a dor em seu peito É o que hispira É que te sectors Eu não falei Então te vas ouvir Eu não sei os pais E o nome dele Eu e a dor em seu peito Nem é que Deus Você sou pela frente E mais com faça E para ir para a violão Dentro do peito, nossa vida É uma vez que eu te dei Ele é o nome, Deus te abençoe Alemãe, a dor do nome dele Ele é o meu Deus verdadeiro Ele te abençoe, Deus te abençoe Te levanta deste chão Ele é o meu Deus verdadeiro Alemãe, a dor do nome dele Mas na morte, filha, filha Mas não tem uma farinha Alemãe, a dor do nome dele Bem distante eu te vi Parado à beira do caminho Cabeça próxima de noção Te sempre chique todo sozinho Coração batendo ao luxo Este ano é o seu vento Você é brinco e mais no vento É todo dia a mesma coisa E você se forçou De tanto sofrimento De tanto sofrimento Que vai ser um grande Coração batendo ao luxo De tanto sofrimento Para te Só um grande Coração batendo ao luxo Vai ser um grande Tiverado ao luxo Baixei ao pai da rocha Lá eu não mexo Com as casas de um milhão Onde eu ficar Eu sou como mãe Já era um pensamento Aquele povo não estava só Mas a marcha e a vida Já tudo tem uma salida Vai ser um campeão Ele é o meu Deus Chama e a roda Adoro o nome dele Ele é Deus verdadeiro Ele tinha o nome dele Chegando a deixar Ele é Deus verdadeiro Adoro o nome dele Mas a mão espira a mão E dá tudo de uma saída Para deixar o campeão Para deixar o campeão Para deixar o campeão Para deixar o campeão E aí E aí E aí E aí E aí